Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. Vídeo de hoje eu vou fazer aqui no engarrafamento, porque eu vou passar um bom tempo aqui pelo visto. É pra relatar a ocorrência de um cidadão, pelo que eu levantei a ficha do cara, realmente um cidadão de bem. Era empresário, foi preso em Caxias, portando uma arma do Sinarme, uma arma de defesa pessoal, né? E ele não tinha uma autorização de porte, nem estava com a guia de trânsito, conforme é necessário para que você tire uma arma do Sinarme de casa. E ele foi abordado por uma guarnição do RECOM. RECOM é um policiamento que... é uma polícia aqui no Rio de Janeiro, que não tem uma jurisdição, ela atua em todo o território aqui do estado do Rio. E abordaram, viram o cara lá meio... um cara de suspeito, abordaram lá em Caxias, próximo a uma comunidade em Gramacho. E aí viram lá, o cara estava com uma TS-9 e dois carregadas, lógico, né? Com 18 munições e dois carregadores com 17 munições, os dois carregadores plenos, né? Então ele foi levado para a delegacia 59, que é de Caxias, e de lá encaminhado para 60. Na ocorrência, o que me causa surpresa é que dizem que ele segue preso. Ou seja, muito provavelmente o delegado não arbitrou uma fiança para ele, que é previsto na lei. Tendo em vista que ele estava com uma arma de uso permitido, que é uma 9mm, né? Então eu vou obter essas informações, para a gente saber se realmente ele se manteve preso, se não teve fiança. E a real situação dessa ocorrência, para poder relatar aqui. Mas o que fica de alerta aí, é para a galera, a gente vê realmente que a galera tem a necessidade de estar, de se defender, enfim. Mas vamos fazer isso com consciência, porque eu entendo que quando você está com uma arma sem autorização na rua, é quanto risco, eu não condeno nem critico ninguém. Mas nesse caso, trouxe consequências, e consequências que ele vai carregar para o resto da vida. Que muito provavelmente, daqui a algum tempo, a situação com relação aos portos de arma vão melhorar aqui no país, como a gente já vem acompanhando e vem melhorando. E muito provavelmente, o nosso colega não vai ter a possibilidade de obter o porte de arma. em virtude da condenação criminal que ele vai ter, porque ele foi autuado no artigo 14, né? A não ser que consiga um advogado muito bom, muito bom, alguém do nível Gilmar Mendes, né? Ou então, aquele Dias Toffoli, né? Aí ele não vai conseguir, né? A obtenção do porte de arma, caso venha a ser autorizado. Por quê? Porque ele vai ter um antecedente criminal. E aí, cara, é a pergunta que fica, será que vale a pena insistir, né? Então vamos usar a inteligência um pouquinho, não estou criticando ninguém, não estou condenando ninguém. Acho que todo mundo tem o livre-arbítrio para fazer aquilo que quiser e tomar as suas decisões. Mas vamos tomar decisão baseado em inteligência, em coerência, para que a gente não sofra nenhuma consequência, tá certo? Então fica por aqui o vídeo, eu obtendo mais informações. Eu posto aqui para vocês, eu falo, eu dou um alerta aqui do que vier de novidade, tá? Mas a princípio eu acredito que não tenha mais nada não, tá? Então, um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.